Bombeiros, cara, resgatam cão de apartamento em chamas, isso aconteceu. Em Sobradinho 2, ele foi intoxicado por respirar a fumaça do incêndio, não foi isso, Nick? Isso aí, mais um incêndio, Fred. Esse animalzinho aí, ele foi encontrado, já tava desacordado ali durante o combate às chamas e uma kitnet. Isso foi nesse domingo. Os socorristas, eles deram água, colocaram ali aquela máscara de oxigênio no cachorrinho pra ajudar no salvamento. O incêndio, como a gente viu aí nas imagens, destruiu os móveis, destruiu tudo que tava lá dentro, mas não tinha ninguém, além do cachorrinho lá dentro, não tinha outras pessoas, então não houve outras vítimas. O combate às chamas durou cerca de 20 minutos e o fogo não atingiu as outras unidades, até porque o trabalho dos bombeiros foi bem rápido, tá? O dono do imóvel não foi encontrado no local e agora o quê? Perícia. A polícia civil agora pra saber, e dos bombeiros também, né? Pra saber o que aconteceu, pra identificar a causa do incêndio. Mas eles cuidaram do doguinho ali, ó, acharam o doguinho há tempo, conseguiram com todo aquele cuidado e te falo, viu, Fred? Não foi o único cãozinho que foi salvo pelos bombeiros. Hoje tem uma outra história emocionante, hoje não nesse fim de semana, mas nós vamos mostrar aqui no nosso balanço hoje. Tem uma outra história emocionante daqui a pouco de mais um cachorrinho salvo, viu? Tem uma outra história emocionante daqui a pouco.